obesidade mental é isso que você tem ou talvez alguém que você conheça tenha Paulo o que que é obesidade mental? obesidade mental é um tipo de preguiça é um tipo de doença emocional e ela é vivida pelos preguiçosos os preguiçosos vivem essa obesidade mental Paulo como é que é isso? você pega a pessoa e ela diz Deus me dá uma casa nova humm legal Deus me dá um corpão, ai Deus me dá um salário, me dá um emprego, me dá uma empresa porque que Deus não me deu isso, eu peço tanto, eu to na fila de espera tanto isso é uma obesidade mental e espiritual e muitas pessoas estão presas, amordaçadas, capturadas nessa obesidade mental barra espiritual Paulo qual é o erro disso? erro que quem pede isso é um preguiçoso, é uma preguiçosa você está pedindo para Deus o carro, legal Paulo está dizendo para não pedir? não, continue pedindo o carro Paulo eu pedi uma casa, eu pedi um marido, eu pedi uma esposa, eu pedi um corpo, eu pedi um salário, um emprego não é para eu pedir? peça só que muito mais do que pedir essas coisas você tem que pedir a Deus a competência, a capacidade para se tornar essa pessoa imagina, Deus te dá uma casa de 5 quartos uau, casa linda, uma conta de água enorme, uma conta de energia enorme, IPTU gigantesco você consegue pagar o IPTU dessa casa? você consegue pagar a manutenção dessa casa? você consegue pagar os funcionários para essa casa? então o que adianta a casa se você não tem competência para tê-la? então ao invés de pedir uma casa, ou depois de pedir a casa, peça Deus, Deus me dá a competência, me dá o conhecimento Deus, mais do que a competência, o conhecimento, me dá a disciplina para me tornar competente então Deus, antes de me dar a casa, me dá a disciplina para me tornar competente o suficiente para eu comprar a casa Deus, antes de me dar aquele carro, me torna competente para ter aquele carro agora para me tornar competente, Deus me dá a disciplina para eu transformar a mim mesmo para me tornar competente, para assim eu poder comprar aquele carro o que adianta um carro que você não paga o seguro dele? o que adianta um carro que você não tem dinheiro para pagar o IPVA? o que adianta um carro que você não tem dinheiro para pagar a manutenção dele? então cuidado com o que você pede, nós estamos em 3 níveis pedir o que você quer, o milagre de Deus pedir a competência, que Deus te dê a competência, que é outro milagre de Deus mas pedir a Deus que te dê a disciplina e a diligência para conquistar essa competência, para que você conquiste os bens que você deseja então cuidado com o que você está pedindo a Deus cuidado, cuidado, cuidado não seja um obeso mórbido mental, não seja um obeso mórbido espiritual seja você o milagre Paulo e você, como é que você faz Paulo Vieira? quando eu passo por desafios e eu passo por desafios e está na merda, está difícil eu digo assim, Deus, o que é que eu tenho para aprender com isso? o que é que isso tem para me ensinar? em quem eu tenho que me tornar para superar essa adversidade? e a segunda pergunta que eu faço é qual é a oportunidade de estar escondido atrás de tudo isso? em 2007 eu passei por problemas financeiros terríveis e eu perguntava a Deus Deus, o que é que eu tenho para aprender? o que é que eu tenho para aprender? me torna competente o que é que eu tenho que fazer para me tornar competente? para solucionar isso então esse é meu desafio a você se torne competente para se tornar competente busque essa competência de alguma maneira cuidado com obesidade mórbida cuidado aí Paulo, amei esse vídeo amou mesmo? então se inscreve no canal ativa o sininho dá um super like agora e compartilha porque eu sei que você conhece um monte de obeso mórbido espiritual e mental compartilha com essas pessoas ensina essas pessoas impacta a vida delas tchau